O que você acerta essa vez? Cara, será que você não reparou que não adiantou nada? Eu tentei três vezes. Nada, não adiantou. Você não pode estar aqui para aqui, espera que a polícia chegar. O que você quer que a gente faça, né? Eu não sei, tem que ser uma travada de competência, Luzinho. O que eu pergunto é você que não se informou sobre o sistema de cirurgia? O que você quer? O que você quer? A polícia tá aí. A polícia tá aí, tudo bem, Felipe? A polícia é tudo bem, mas se for o pessoal da DPC, com as balas de sacarito, ferrou, amigo. A CPC, sabemos que temos tantos aliados. Vocês foram denunciados. Rendam-se, ou senão a gente vai entrar atirando com os ataristas. Vocês estão cercados. Respondido? Ferrou, galera, ferrou. Daqui a mim sabe que nós somos mutantes. Como? Os vizinhos devem ter denunciado. Então foi o modo como o sistema de alarme foi acionado. Você cara da porta, entendeu? Eu não te vi a capa da tua rata. A culpa disso tudo é tua. Mas eu não fiz merda. Olha, eu não vou ser fita pela DPC de novo, gente. Fui. Olha, eu sou traidor assim, assim, vergonha. Nós vamos voltar até frente. As portas vão se abrir. Se vocês não tiveram com a mão pra cima, nós vamos atirar. E agora, Leon? E agora? Olhado desse jeito aqui, eu não passo de um relis humano dele. Flávio, fica com a minha arma. Negócio é o seguinte. Agora cada um por si. Enda aqui! Nunca! O tempo estaria ruim, hein? . . . . Não me acertou. Sacarita, assim você não vai mais conseguir usar seus poderes. Droga, estão funcionando meus poderes. Mas a Sacarita tem efeito imediato. Handles, eu vou ser pior para vocês. Quem vai me prender? Joga fora, vamos embora. Nessa hora o que importa é viver. Joga fora, vamos embora. Nessa hora o que importa é viver. É, e o Órion vai atacar a gente de novo. Órion, por que esse cara tem esse nome, hein? Sei lá, não dá pra saber. Peraí, eu sei que na mitologia grega o Órion é um caçador gigante, é um guerreiro, filho de Netuno. E apaixonado por Diana. Agora, diz a lenda que Diana tinha um irmão, o Apolo, que odiava o Órion e fazia tudo pra destruir o relacionamento deles. É, isso mesmo, Felipe. E o Apolo, ele inclusive armou uma grande cilada pro casal apaixonado, viu? Ah, é? O que que ele fez? Então, um dia ele viu que o Órion tava andando pelo oceano, só com a cabeça pra fora d'água. E aí ele desafiou a sua irmã, a Diana, acertar aquele alvo com seu arco e flecha. Nossa, posso até imaginar. Não, não deu outra, né? A Diana, que tinha uma pontaria perfeita, acertou no celular. Que triste. Nossa senhora, e o que aconteceu depois? Bom, segundo a mitologia, Diana sofreu muito, mas sofreu muito com essa fatalidade. E ela resolveu então colocar o Órion entre as estrelas. E ali ele ficou eternamente. Então, se vocês olharem pro céu de noite, vocês conseguem ver a constelação de Órion. Ela forma um desenho de um caçador gigante. E a gente consegue ver esse desenho daqui? Consegue sim. Sabe aquelas três estrelas que a maioria conhece por Três Marias? Aham. Então, elas tão bem no centro da constelação e representam o cinturão do Órion. É, o Órion na mitologia era do bem. Mas aqui na vida real, infelizmente, é um assassino frio. Pois é, nós precisamos pensar numa estratégia pra derrotar esse mutante metálico. Antes que ele volte a atacar. Talvez se todos juntos lutarmos contra ele. O problema é que ele é um mutante androide, meio máquina, meio humano. É praticamente indestrutível, né? Ele não vai nos vencer. Não, não vai. Nós vamos nos unir. E a junta certa, hein? Nós todos juntos temos chance. É, mas o problema é que o Órion suga a energia que mandam contra ele. É, parece que a nossa energia alimenta o Órion em vez de destruir. É por isso que todo mundo aqui usou seus poderes. E ninguém conseguiu vencer esse mutante. Vem cá, Valente. Você que veio lá do futuro, você não se lembra dele? Infelizmente sim, Leonor. Eu sei que assim como ele, os reptilianos criaram vários outros mutantes. Que são verdadeiras máquinas. Programadas pra destruição. Literalmente programadas, né? Gente, o Órion não vai desistir enquanto ele não cumprir a missão dele, que é matar o Valente, a Juni e o Lúcio. Mas isso não vai acontecer. Por mais que ele tente, ele não vai conseguir. Não, isso não pode acontecer. Até porque o futuro da humanidade depende da nossa sobrevivência. O problema é que ele é indestrutível, inabalável e super poderoso. Esse é o problema. Mas nós precisamos arranjar um jeito de deter esse monstro. Não, não importa quantos poderes ele tenha. Mesmo assim, o Órion não conseguiu nos matar. Gente, a gente tá aqui, vivo, com saúde, é ou não é? Hein? É isso aí, filho. Disse tudo. A gente tem que ter fé. O bem sempre vai triunfar. Por maior que seja a luta, pode demorar e a gente pode até sofrer. Mas nós vamos vencer. Eu precinto isso, gente, com toda força. Eu sinto a mesma coisa. Gente, se depender de mim, as forças do mal serão derrotadas uma a uma. Juntos vamos vencer. Lá são tiros certeiros, esse vampiro já era. Não Perdeu, vampiro Vamos, vai Droga Eu nunca mais estou com o preço Errou, rapaziada Droga Vou fazer o que agora, hein? Foi mal, galera Eu não estou a fim nem de morrer, nem de eu só nascer quadrado, tá? Boa sorte pra mim Espera aí, pera aí, pera aí Vai pra onde, pera? O que você acha, meu amigo? Tem uma chance Eu vou subir, seu otário Mãe Morte Filho da mãe Vocês não têm mais poder Não queremos machucar ninguém Por isso é melhor vocês se renderem As próximas balas serão de verdade Calma, calma Eu me entrego Eu não quero nunca Seus dias de crime terminaram Se é o que você pensa É um polga não, vampiro Aliás, nenhum de vocês Eu tô doido pra sentar o dedo desse gatilho Agora vocês vão pro lugar que merecem Pra cela da Tepecom E lá vocês vão ter muito tempo pra pensar em tudo de ruim que fizeram Vamos combata Tire essas aberrações da minha frente agora Missão cumprida Eu quase não tô acreditando que conseguimos prender os líderes da liga bandida Acabaram os dias de assaltos e golpes daquela gangue Agora eles vão ter o que merecem Vambora Vambora E você, como é que tá? Bem melhor Obrigada, viu gente O banho que vocês fizeram me ajudou bastante Tô tão preocupada com o Nino Como é que será que foi o assalto? Ele já devia ter voltado Trás? Cadê os outros? Cadê o Meta? E o Vida? Eu não sei O que aconteceu? Deu tudo errado, gente Como assim? Tinha tudo errado, Trás? A joalheria tinha um sistema de segurança muito avançado e... Ficaram todos presos lá E por que você tá sendo olhada desse jeito? O Draco acionou o sistema anti-incêndio quando ele tava tentando derreter as portas de aço Eu fugi quando a... Quando a Depecom chegou Depecom? Cadê o meu Nino? Fude casa Meta Ai, meu amor Eu não acredito que você tá aqui Você conseguiu escapar É, mas foi por pouco, viu, amor? É um negócio que ela foi brava Ai, cadê meu morcegão? Cadê o Draco? Cadê o Telê? Gente, calma Calma Olha só É... Antes de mais nada, eu queria dizer que eu fiz tudo o que eu pude, tá? Só que a gente ficou trancado, mas Valeria... Como assim trancado, Meta? E os raios do Telê? Não adiantaram de nada E aí? E vocês foram armados, Meta? É, mas foi um massacre, Bena A gente não teve a menor chance, entendeu? Era tiro de Zacarita pra tudo que é lado Eu ainda vi quando colocaram o Draco, o Telê e o Lino na viatura Tô horrível Meu Lino Eu não posso ficar sem meu Lino A Juno tava certa O que essa louca tá falando, hein? A Juno previu uma tragédia outra vez A gente tentou avisar vocês, mas não conseguimos A gente tem que fazer alguma coisa É isso A gente tem que salvar o Lino E os meninos Vamos Estão sem poderes Sobre o efeito da Zacarita Parabéns, agentes Quando me disseram, eu cheguei a duvidar Mas agora tô vendo com meus próprios olhos Vocês conseguiram capturar nada mais, nada menos Do que os principais líderes da liga partida É isso aí, chica Os caras armários se deram mal É certo, eles pensaram que não queriam ser pegos Por serem mutantes E começaram a se descuidar A joalheria que eles roubaram tinha um novo sistema de segurança E eles ficaram presos como ratos numa ratoeira Agora vocês vão ter o que merecem E eu quero tratamento VIP Pros mutantes mais procurados da DPCom E eu ainda não esqueci daquela invasão de vocês aqui na DPCom Tá entalado aqui na minha garganta Quase me desmoralizaram Diante do prefeito e do governador Mas agora isso tudo mudou Agora vocês são meus troféus E eu não vou poupar esforços Pra fazer a temporada de vocês aqui dentro O mais desagradável possível Eu vou interrogar um por um Até vocês abrirem um bico E me entregarem onde é O esconderijo do bando de vocês E o paradeiro do dinheiro que vocês roubaram A partir de hoje Acabou a moleza Então aproveita Porque a gente vai ficar aqui por muito pouco tempo É isso aí, Ferraz Logo, logo vão tirar a gente daqui Vocês vão se dar muito mal Por terem se metido no nosso caminho É mesmo? Nossa Eu tô morrendo de medo de vocês Parabéns Doeu, Ferraz Calma, Ferraz Calma Ferraz tem violência Eles oferecem perigo agora Pra mim isso é pouco Isso mesmo, Garcia Eles têm que saber quem é que manda aqui Estão pensando o quê? Respeito Vou falar em casa Vocês três soube o efeito da Zacarita Não metem medo em ninguém Preparem a cela nesses três E vocês que estão entrando aqui agora Deixem a esperança de lado Mutantes malditos Vamos, gente Não aguento mais De ver a minha mãe assim Pobrezinha da dona Isabel Mas, ó Deve ser só uma fase, Silvia Ela vai melhorar Você vai ver Vou te falar que minha mãe Tá ficando completamente, ó Louca Enlouqueceu Infelizmente a Isabel Está completamente louca Olha que você não devia ter Se dado à minha mãe outra vez, pai Como não? Fala besteira, menina Como não? Ela teve um surto Teve um ataque de nervos Ela podia até ter agredido alguém Isso é ridículo, pai Minha mãe nunca ia fazer uma coisa dessas Não, não faria isso em sua consciência, né, Silvia? Mas do jeito que ela está Ela é capaz de fazer qualquer coisa Deixa ela lá no quarto Descansando Que é melhor, entendeu? Pocô! Eles estão invadindo o planeta O lagarto O lagartão Ele quer me matar Eu estou dizendo Que vai começar a showzinho de novo Você é muito insensível, né? Nestor Ela é sua mãe Não, eles querem me matar Eles querem me matar Eles querem me matar Olha aqui, por favor Eu não aguento mais sofrer Tirem eles daqui Eu prometo Eu vou ser uma boa menina Eu prometo Eu vou ser uma boa menina Eu não quero morrer Estou impressionada Como é que ela consegue resistir Desse jeito ao ser ativo Mãe, mãe, mãe Vem aqui Senta aqui comigo Calma Calma, mãe Está tudo bem Está tudo bem Eu estou aqui com você Não vou deixar ninguém fazer mal para você Está bem? Ela está tremendo de medo Coitada Eu tenho medo do escuro Por favor Não quero ficar sozinha O bicho vai me pegar Mãe, que bicho vai te pegar? Não tem bicho nenhum Não existe lagarto Vai ser depois de velha Vai ficar com medo de bicho papão Essa situação não pode continuar Gente A sua mãe está completamente fora de controle Pai Interna ela logo no hospício Ela está doidona Melhor O que é, Nestor? Não acredito Você não tem amor pela nossa mãe Não é questão de não ter amor pela nossa mãe Silvio Escuta só Olha o jeito que ela está Está completamente louca No hospício Ele sabe tratar a pessoa que está assim Que amor, Nestor Você é um insensível mesmo Olha que a minha mãe não está louca não, viu? Senhor, esse remédio que você está dando para ela Agora amanhã mesmo eu vou procurar um outro médico Você não vai procurar ninguém Eu te proíbo Eu posso saber por que eu não posso procurar um outro médico? Porque quem sabe o que é melhor para sua mãe sou eu Prefere deixar minha mãe sedada desse jeito Do que ter que dividir suas coisas com ela, é isso? Do que ter que dividir o seu colégio Do que sair dessa casa Olha aqui Não fala desse jeito comigo não, hein? Estou falando o que eu estou vendo O que eu estou vendo acontecer aqui na minha frente Ninguém faz nada Silvia Sua mãe não está no juízo perfeito Será que isso não está claro? Está claro sim, pai Está claro E por que ela não está no juízo perfeito? Por causa desse tratamento que você está dando para ela Por causa desse mês que você arranjou Para deixar ela nesse estado Isso não tem nada a ver com o tratamento A minha mãe nunca enlouqueceu desse jeito Só porque foi traída por você, pai Mas foi exatamente o que aconteceu É mentira Você sabe que é mentira Silvia A sua mãe ficou muito abalada com essa história Ela só perdeu o juízo Porque me amava demais Foi isso o que aconteceu Vou te falar que esse velho é muito cara de pau, sabe? Você tem que empuxar, né? Eu trouxe a Isabel de novo aqui para minha casa Eu quis dar uma nova chance a ela Mas não adiantou, veja no que deu Tenho que interná-la de novo Sai, sai, seus monstros, sai Sai agora daqui, por favor É um lagarto Tu falou que ele quer me matar Por favor, por favor, por favor Traga os enfermeiros, rápido, rápido Não, eu quero ir para casa 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 Eu estou comendo do lagarto Vocês não estão entendendo A mãe, você está em casa, mãe Fica aqui Aqui, por cá Eu quero ir para casa Por aqui Pegue a senhora Saiam de perto de mim Segurem, segurem Saiam de perto de mim Coisaça minha mãe Vai, 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 vai Toma o lagarto Manda o lagarto sair de perto de mim Atenção, menina Eu vou fazer Não 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 Não